Neste vídeo, aprenda a habilitar um novo usuário e reenviar a senha de acesso. No menu Configurações da barra lateral, clique na opção Usuários e logo você verá na tela inicial todos os perfis já cadastrados. Para adicionar um usuário, clique no botão Novo e preencha os campos solicitados, nome completo do usuário e e-mail. Em seguida, adicione o login e selecione o domínio associado ao usuário. Escolha a opção do perfil que indica a permissão para ter acesso ou não à interface de administração e, por fim, o setor que ele faz parte. Também é possível configurar em Permissão de Chamada os tipos de chamadas que cada usuário pode fazer. Cada categoria tem recursos e permissões diferentes para realizar ligações. Preenchidos os campos, é só clicar no botão Salvar e Continuar. Após esta ação, já é possível definir uma senha de acesso, que também pode ser escolhida pelo próprio usuário através de um link enviado por e-mail para ativação. A mesma senha será utilizada para acessar o softphone e a ferramenta de comunicação unificada e colaboração. Ao associar um ramal ao usuário, é necessário habilitar a opção de Informações IM Presença, para que ele consiga realizar o login e ter acesso aos recursos de chat e videochamadas individuais e em grupo da ferramenta. Para realizar esta ativação, basta ir no perfil do usuário que já possui o ramal cadastrado, clicar em Habilitar na opção Informações IM Presença e, em seguida, salvar a ação. Caso seja necessário reenviar o e-mail com o link de acesso para a redefinição da senha de um usuário, é simples. Selecione um ou mais usuários, clique no botão Ações e escolha a opção Redefinir Senha. CloudPhone Pro, simplifique a comunicação da sua empresa com apenas uma solução.